Música Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça reformou uma decisão de adoção póstuma. A quarta turma do STJ autorizou o reconhecimento de um homem que já morreu como o pai adotivo de dois irmãos biológicos. Por unanimidade de votos, os ministros reformaram a decisão da segunda instância, que havia negado o pedido póstumo de adoção. A própria decisão anterior reconhecia que os irmãos realmente cresceram na família como integrantes natos, mas que não poderia autorizar a adoção porque não existe uma norma específica para isso. Os irmãos foram adotados informalmente na década de 70. Eles e a mãe adotiva, a esposa do pai falecido, pediram a formalização da adoção. E para isso, apresentaram provas como fotos, testemunhas, documentos em que consta o nome do falecido como pai. Um exemplo é o convite de casamento da filha, que tem o nome dele como pai, convidando para a cerimônia. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, foi o relator. Ao votar pela reforma da decisão anterior, ele defendeu que a jurisprudência evoluiu para que, em situações excepcionais, exista a possibilidade jurídica de adoção póstuma. Para ele, mesmo sem ter ajuizado o pedido de adoção em vida, fica claro que o homem queria esse reconhecimento, já que foi provada a longa relação de afeto dele com os filhos. Legenda Adriana Zanotto